Boa noite, amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos estudar outra questão do exame de suficiência ou não? Mas antes, eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí pra você. E o melhor de tudo, é gratuito. Curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV. Muita coisa bacana já está disponibilizada lá, vale a pena conferir, também é grátis. Hoje, a questão número 18, que fala sobre conversão cambial, né? Essa questão caiu no segundo exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel. Aliás, é um assunto que está bastante aí na mídia, né? Hoje, com o real aí perante ao dólar, batendo uma cotação acima de R$4, toda hora o pessoal está falando aí sobre conversão cambial, cotações. Então, é um assunto bem no nosso cotidiano e também cai muito em exame de suficiência, em concurso público, vale a pena conferir e merece uma atenção especial aí. Esse assunto aí caiu na questão 18. Vamos lá, questão 18. Em 15 de 12 de 2014, uma sociedade empresária, cuja moeda funcional é o real, adquiriu mercadorias para revenda importada, a prazo, com pagamento previsto para 15 de 1 de 2015, com base na cotação de uma moeda estrangeira, nesse caso hipotética e denominada estrangeiro. Aqui uma moeda estrangeira hipotética, né? O símbolo é ES, cifrão. No montante de R$10.000. Sabe-se que a mercadoria não havia sido revendida, nenhum pagamento efetuado até 31 de 12 de 2014. As taxas de câmbio do estrangeiro, em relação ao real, estão apresentadas na tabela a seguir. Na data de 15 de 12 de 2014, uma moeda estrangeira equivalia a R$1,80. Na data de 31 de 12 de 2014, uma moeda estrangeira equivalia a R$2. E na data de 15 de 1 de 2015, uma moeda estrangeira equivalia a R$2,10. Em 31 de 12 de 2014, o preço de venda estimado para a mercadoria mencionada era de R$26.000, e a despesa para vender era de R$2.000. Considerando-se que não havia saldos anteriores de estoque, com base apenas nas informações ora apresentadas, e desconsiderando-se os aspectos tributários, o valor dessa mercadoria a ser apresentada no balanço patrimonial encerrado em 31 de 12 de 2014 é de. Na letra A fala que é R$18.000, a mercadoria convertida, a mercadoria que foi comprada de 10 mil moedas estrangeiras, convertida fica R$18.000, isso é o que diz a letra A. Na letra B fala que essa mercadoria convertida vai ser R$20.000, na letra C fala que é R$21.000, e na letra D fala que é R$24.000. Vou pedir para vocês pausar o vídeo, tentar responder, daqui a pouco estou de volta, vou dar umas dicas aí para vocês. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Tá fácil? Tava difícil? Bora resolver? Vamos lá. De acordo com o NBCTG02, que fala sobre o efeito das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, o reconhecimento inicial de uma transação em moeda estrangeira deve ser reconhecida contabilmente no momento inicial, pela moeda funcional, mediante a aplicação da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira, na data da transação. Irá essa informação, na data da transação, sobre o montante em moeda estrangeira. Também diz que, a apresentação ao término de períodos de reportes subsequentes, ao término de cada período de reporte, os itens monetários em moeda estrangeira devem ser convertidos, usando-se a taxa de câmbio de fechamento. E o mais importante que eu trouxe para vocês, que a gente vai usar esse exercício realmente, é essa parte em vermelho, que fala o seguinte, que os itens não monetários, como o exemplo do nosso exercício que fala sobre estoque, os itens não monetários que são mensurados pelo curso histórico em moeda estrangeira, devem ser convertidos usando-se a taxa de câmbio vigente na data da transação. Então, ele deve ser convertido usando a taxa de câmbio vigente na data da transação, para itens não monetários, que é o nosso exemplo aqui do exercício. Então, como que fica? A gente lê a norma e no final ficou tudo muito complicado, não deu para entender nada. Vai ficar assim, gente, vamos traduzir essas normas, deixar mais fácil para você. O estoque, por ser um item não monetário, ele deve ser reconhecido pelo valor inicial da transação. A questão ainda fala sobre o valor estimado de venda e a despesa para vender. Se esse fosse menor que o valor de aquisição, ou seja, de custo de mercadoria, então esse seria o valor de saldo ao final do ano, conforme a NBCTG 16 estoques. Resumindo aqui, a gente vai estar usando a data mais inicial mesmo, aquela data mais antiga, ou seja, a primeira data que a gente vai usar. A conversão vai ser feita com o valor do real na primeira data, que é a data inicial. E também seria interessante você conhecer um pouquinho da NBCTG de estoque, falar sobre estoque e conversão cambial. Bom, pessoal, voltando aqui ao exercício, você vê que ele fala que essa mercadoria que foi adquirida para revenda, no caso, esse estoque de mercadoria, que é um item não monetário, como você viu ali na norma, ele equivale a um montante de 10 mil em moeda estrangeira. Então, vamos colocar ali 10 mil na nossa calculadorazinha aí, que inclusive você vai ter que levar a lesão de insuficiência para poder ganhar agilidade. E você vai ter que multiplicar por alguma dessas três cotações. Qual que vai ser? Vai ser a de 80, a de 2 ou a de 2,10? Não é a que você escolher. Você viu que a norma orienta a gente a estar usando aquela data mais antiga, como foi visto aqui na leitura das NBCTG. A data inicial, no caso. Então, você vai estar usando essa cotação de 15 de 2 de 2014, onde uma moeda estrangeira equivalia a R$ 1,80. Como você tem 10 mil moedas estrangeiras, você vai multiplicar por R$ 1,80 e vai descobrir o valor convertido aqui em real. Ao multiplicar por R$ 1,80, você vai chegar no valor de R$ 18 mil. Portanto, aí o gabarito tem a letra A. Considerando que não haviam saldos anteriores de estoque, com base apenas em informações apresentadas, eles considerando-se os aspectos tributados, o valor da mercadoria a ser apresentado em 2012 de 2014 vai ser de R$ 18 mil. Que R$ 18 mil nada mais é do que R$ 10 mil em moeda estrangeira convertida para real ali na data da transação. Então, tranquilo aí, né? Se ficou alguma dúvida, eu peço para vocês relem a norma, dar uma voltada no vídeo, relem a norma, que você vai conseguir entender certinho. E se ainda assim não ficou claro, mande um e-mail para contabilidadetv, ou boteemail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Continue acompanhando o canal, pois vamos continuar resolvendo a questão de exame de suficiência a próxima é a 19. Fica de olho aí, bons estudos. Fui! Fica de olho aí, bons estudos. Fica de olho aí, bons estudos. Fica de olho aí, bons estudos.